e fala meus amigos da criação mais uma vez aqui galera hoje sábado dia 16 de setembro de 2023 sejam todos bem-vindos para mais um vídeo galera agradecer primeiramente a todos os inscritos do canal galera chegamos a marca de 6 mil inscritos um grande abraço a todos também muito obrigado aí todo mundo que acompanha os vídeos que gosta dos vídeos do conteúdo sabe que aqui o canal é simplicidade pura prezo muito pela pelas minhas aves e agradecer a todos aí que gosta de acompanhar os vídeos do canal hoje o dia tá bastante quente galera agora por volta de umas meio-dia o calor tá danado agora é bastante quente só o sol tá forte céusão azulzão e eu tô aqui na sombra aqui me escondendo mas para fazer um vídeo aí agradecimento a todos aí que acompanha os vídeos aí desde o começo eu sei que tem bastante gente aí galera porque são sempre os mesmos aí que comentam né eu já sou um pouco aí acostumado com o pessoal aí do começo chegaram o pessoal aí também no meio mais ou menos aí acompanhando os vídeos do do meio para lá e também o pessoal que tá chegando agora galera todo mundo tem essa importância aí fazer parte aí do canal é sempre muito simples aqui e as coisas né somente aí e para mostrar mesmo as aves quem gosta muita gente aí que acompanha os vídeos galera não cria somente os combatentes né e cria também outro tipo de de aves outros tipos e percebo que até a pessoa que não é muito envolvida com esse tipo de atividade aqui galera às vezes nem entende muito o que que é uma galo uma galinha índia e gosta de acompanhar o canal aí pela simplicidade pelo simples fato aí de gostar de animais aí de aves né e achar legal aí e eu também acompanha alguns canais e eu acho legal galera pessoa mostrar um pouquinho da sua criação dia a dia né é um pouquinho de cada e eu sempre acompanha um aqui outro ali acompanha também outros canais que não tem envolvimento com aves né e eu acho legal a gente acaba acostumando aí e com as pessoas né com com as coisas mostradas bom então eu acho que aqui também não é diferente pessoal acabaria acostumando aí até mesmo com as aves né que eu mostro que eu coloco o nome nas aves muita gente não entende isso acho que é engraçado para quem não é do do meio né que eu sei que cai aqui acha até estranho né porque acho que não é normal isso talvez porque não conhece né galera mas como eu já disse isso em alguns vídeos já falei sobre isso do porquê de colocar o nome nas aves né vamos supor aí que eu tenha um exemplo ali ó tem um frango branco ali ó eu tenho um exemplo né galera não tenho vamos supor que eu tenha três frangos brancos igual esse aí eu vou falar do branco às vezes eu tô falando desse vocês estão pensando em outro achando que é esse que é o outro e eu falando desse então galera o nome serve para isso se eu falo vamos supor ali granizo que é o nome desse vocês já vão saber que é esse tem um nevasca que é branco também aí vocês vão saber que é o nevasca então é isso aí é para diferenciar um animal do outro galera não é nenhuma questão de de vamos supor aí boniteza ou algo do tipo aí somente para identificar as aves né então muita gente aí acha legal também né bacana acompanhar e tem também o lado ruim das coisas né galera muita gente que assiste aí os vídeos para procurar algum defeito que eu faço para criticar né isso aí é normal todo canal que eu assisto né todos os youtubers em geral sempre tem críticas referentes a eles né e eu também não vou ser diferente e eu sou um youtuber de aves né é o caso específico das aves combatentes então meio global tecnológico galera tá sujeito a isso também né mas faz parte eu dou valor somente aí aos comentários positivos até porque galera não comecei a criar isso daqui ontem nem semana passada nem ano passado nem dois anos atrás mas isso aqui coisa de muitos anos né então ninguém vai ensinar como se diz o padre a a rezar a missa né então não levo muito em consideração os comentários críticos galera se for proveitoso alguma coisa até que dá para dar um valor aí mas muitos comentários aleatórios aí sem sentido tem uns que eu acho até meio engraçado galera muita gente não sabe o que se passa não sabe o motivo de tal coisa aí gosta de opinar isso aí é normal de ser humano né galera mas eu só acho que as pessoas pessoas tinham que pensar duas vezes aí antes de falar o que não sabe né mas questão aqui esse vídeo não é essa galera eu vim somente agradecer aí a todos os inscritos do canal tem que dar valor aqui a quem tem né valor aos que estão se inscrevendo e gostando tem certeza aí que os críticos não são nem inscritos do canal apenas vai assistir o vídeo aí por curiosidade ou sei lá o que e acaba aí deixando um pouquinho aí do seu ódio aí não falo nos meus vídeos não galera eu falo nos youtubers geral em gerais e você percebe que cada canal de cada coisa aí você vai lá sempre tem um comentário negativo e vários positivos então você vê aí que não é o os youtubers aí que postam coisas ruins né galera são as pessoas que enxergam as coisas ruins porque a maioria aí vamos supor aí noventa e cinco por cento são pessoas que elogiam né cinco por cento são as que não que não é contente não sei galera não sei se a vida dessas pessoas aí de alguma forma aí é afetada com alguma coisa e talvez por isso queiram achar alguém para descontar ou alguma coisa né então a gente tem que saber que esse tipo de pessoa no mundo não só nesse meio aqui da da tecnologia né na vida mesmo isso aí existe muita pessoa ruim né galera muita gente boa também tem muita gente ruim não vai acabar nunca né galera adianta a gente tapar o sol com a peneira e é isso galera só queria agradecer mesmo aí o pessoal que acompanha os vídeos do canal que gosta que curte aí o canal que dá valor aí para cada vídeo aí que eu posto e obrigado a todos cheguei cheguei não chegamos né galera uma família porque a realmente aí quem gosta de acompanhar os vídeos aí é todo todos nós aí não é uma família chegamos a marca aí de seis mil inscritos passando aí um pouquinho né obrigado a todos eu não vou estar mostrando muitas aves hoje né só vou ficar por aqui mesmo mas 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 para agradecer aí a vocês aí que são inscritos e acompanham os vídeos aí desde os que chegaram primeiro aos que estão chegando agora galera muito obrigado a todos aí fico muito feliz em saber que tem gente chegando se o canal está crescendo galera é porque eu tô no caminho certo dependente aí dos críticos ou não mostra que eu não tô errado né galera se fosse uma coisa ruim com certeza não aumentaria só diminuiria né então obrigado a todos fico muito feliz aí e quero chegar cada vez mais longe aí galera e para animar aí o dia de vocês e mostrar um pouquinho aí das aves e poder ensinar também quem quem que não sabe né galera muita gente sabe já cria inclusive bem antes de mim mas tem muita gente que tá começando que se espelha né galera assistir um canal aí se espelha e quer ter um pouquinho do que o que o canal mostra para eles também né quer ter uma ave aí que que ele vê no canal né eu sempre assisti os canais aí mesmo quando eu não tava criando né galera e pensava desse jeito aí que um dia eu ia ter uma ave daquela graças a Deus hoje eu tenho e eu acho que não é diferente aí algumas pessoas também assistem o meu e outros canais também e sonho em ter né se não tem que Deus possa abençoar aí que um dia tenha também galera desejo de tudo de bom aí para vocês que as coisas possam acontecer aí beleza galera um grande abraço a todos fiquem todos com Deus vamos que vamos galera espero que cada dia mais o canal cresça e muito obrigado a todos aí vou me despedindo por aqui galera um grande abraço a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo